O TCM de Goiás completa 43 anos este mês e para abrir as comemorações, o jornalista Rosenbal Ferreira foi o convidado do projeto TCMGO, Imprensa e Sociedade. Ele falou aos membros, procuradores e servidores sobre o tribunal e o jornalismo em tempos de pandemia e de eleições. Disse que os tribunais devem ser mais próximos da sociedade, a ponto de serem defendidos por ela. Devem oferecer informação relevante e com rapidez. Rosenbal Ferreira também respondeu as perguntas feitas pelo chat. Esta foi a primeira edição do projeto este ano e foi realizada online, culpa do coronavírus. O TCMGO, Imprensa e Sociedade, já recebeu presencialmente Sileide Alves, Jackson Abrão e Vácio Oliveira, entre outros jornalistas. Acompanhe o dia a dia do tribunal pelas redes sociais e entrevistas especiais do programa TCM Notícias da TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Música 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 Música